boa tarde senhoras e senhores estamos aí mais um dia de operação hoje vamos bater a meta como estratégia 100% manual vamos escolher algum índice de volatilidade sintético aqui e trabalhar hoje com digit differs beleza antes da gente começar as operações mostrar pra vocês o nosso canal como é que está nós estamos aqui a primeira segundo terceiro quarto hoje vai ser o quinto dia de meta batida consecutiva aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o meu número de whatsapp o link do canal de youtube aqui se você quiser dividir com alguém o link do grupo do whatsapp se você quiser entrar lá fazer parte da nossa comunidade entrando lá no grupo do whatsapp você tem vários presentes você ganhou um robô super lucrativo uma planilha de gerenciamento suporte diretamente comigo legal vou adicionar também aqui os links para o canal do plet trader essa planilha aqui ela é baseada nas metas que o plet utiliza lá com os clientes dele ele é um dos caras mais errado que eu conheço de opção binária ele não vem com meta impossível de bater que vai quebrar sua banca ele aqui foi baseada na planilha dele e trabalhando com esses valores aqui você tem uma segurança muito grande para trabalhar então vamos lá vamos esquecer esses 11.600 aqui vamos trabalhar com uma banca de 41 e 90 hoje então uma banca de 41 e 90 você vem aqui pega sua meta estamos entre 31 e 80 nossa meta de 0,93 0,93 legal então vamos de operação o dia de depois como é que a gente vai operar começa aqui na volatilidade 10 não entra nessas de 1s que essas aqui bate o tic tac muito rápido seleciona aqui metes divers que é combina ou difere duração vai ser de um tic vamos dar uma olhada aqui embaixo na estatística do último dito sempre coloca no 25 o 6 está zerado a gente vai prever o 6 a hora que bater o 6 a gente compra o digit de fez beleza a entrada é de 0.35 então vamos ficar aguardando a hora que bateu 6 a gente entra opa bateu que a gente divers bateu 6 novamente 3.5 já pode entrar na sequência beleza recuperamos fizemos o lucro de 35 recuperamos perdemos volta para 0.35 vamos mudar de volatilidade para 25 o 6 está zerado também continua a previsão vocês vão esperar bater um 6 e a gente faz a entrada o 2 zerou também vamos aguardar o 6 que estava primeiro saindo 6 a gente entra no differ beleza fizemos o lucro de 200 vamos para a próxima volatilidade essa daqui não tá nenhum zerado tá sem nenhum zerado sem nenhum zerado quando está sem nenhum zerado você pode ver o que mais está saindo que ele tem tendência de sair menos no caso foi o nó tá entre 9 e 0 aqui então a gente pode fazer a entrada aqui no 0 a hora que ele bater a gente compra legal a gente vai continuar as operações assim volatilidade 25 ó 1 e 3 estão zerados eu não sei qual que bateu primeiro vamos no 1 bateu comprou e ganhou bateu 3 se quiser fazer a entrada pode fazer e vamos aproveitar que a gente está aqui fazer a entrada no 5 e o 9 também está lá ó bateu 9 vamos ver que vai acontecer tem que esperar bater o 5 aqui 0 3 mas o 5 estava zerado antes a gente continua aqui vamos ter um pouquinho de paciência assim que sair o 5 a gente aposta no differ 0 7 também 0 4 tem 3 números zerado eu vou mudar de volatilidade não adianta ficar esperando muito não 50 53 está baixo o 9 está lá em cima 2 então beleza então vamos ou 9 ou 2 tanto faz o 2 saiu um 2 você vai comprar o differ bateu igual 3.5 martingale dessa estratégia vezes 10 para você recuperar já pode entrar na seqüência que se recupera legal 0.35 vamos para o 75 aqui vamos ver o 2 está bem baixo vamos aguardar sair o 2 ó 0 beleza perfeito batendo 1 2 a gente já entra 0 3 0 3 sai fora dessa volatilidade que está perigoso operar aqui vamos para o 100 ó só tem o 0 zerado aqui olha que beleza vamos aguardar bater um 0 ali 0 5 só porque eu falei e boca santa hein beleza agora está tranquilo vamos aguardar bater um 0 compramos fechou 42 vamos ver quanto que a gente está já fizemos 10 centos agora vamos abrir um robozinho terminar de bater a meta aqui vamos terminar de bater a meta no para o ímpar 1 2 3 mais 93 então nós fizemos 1 e 3 no total estamos com a meta batida aí essa estratégia de digit differs é bom que você tem um índice de assertividade muito grande a única coisa que você viu que ela leva um tempinho para você bater sua meta legal então vamos colocar aqui 1,03 que nós fizemos de lucro que fizemos 93 agora no robozinho tínhamos feito mais 10 aqui na estratégia do digit differs batemos a meta com muita tranquilidade extremamente a planilha vai completar automaticamente aqui você pode já deixar pronto aqui 42 1,93 para você começar a operar amanhã aqui também aqui vai entrar o botãozinho de se inscrever aqui o último vídeo do canal aquele que eu mostrei no começo se inscreve aí curte não esquece de curtir isso ajuda muito a outras pessoas terem acesso ao conteúdo do vídeo beleza um abraço boa semana aí para todos